Música Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo Nós estamos aqui mais uma vez com vocês E se desse, eu vim aqui de rumo estrelado Galera, lembrando galera, se o vídeo chegar a 200 likes Eu solto o próximo episódio, beleza? Então deixa bastante like aí galera, tem gente que não tá deixando bastante like Por isso que eu tô demorando a trazer a série Então 200 likes e eu solto no outro dia E hoje o episódio vai sair rápido galera Eu vou jogar só um jogo, só porque eu tenho que sair nas carreiras Mano, porque Eu tenho uma compromissão na igreja Então eu vou aqui rapidão O jogo nosso contra o América, lembrando que eu vou deixar o jogo ali na descrição Pra vocês logo logo, calma que eu vou deixar galera Porque hoje mesmo deu problema O jogo que não quis entrar, eu tive que trocar de APK Pra ver se dava certo, eu tive que fazer tudo de novo E eu consegui consertar o jogo E depois eu vou preparar vocês Vamos então jogar partida, nosso próximo jogo já é contra o Ameriquinha Cara, o Ameriquinha não tá, eu acho que não está Tão essas coisas aqui no campeonato não Eles estão em que posição? Eles estão em último mano A gente pode tirar pontos dos caras e jogar os caras mais pra baixo ainda Então a gente vai lá em busca do resultado, em busca da vitória E vamos com tudo Cara, deixa eu jogar aqui, jogar partida Aqui não, velho Aqui, meu clube é para dois físicos Tem como a gente usar? Não, nenhum mais Caraca, velho Vamos lá então Vamos aqui então nós pro nosso jogo contra o Ameriquinha Cara, olha aqui ó Eu vou ter que falar pro Romil substituir E o pessoal falou pra mim falar pro Romilz Pro Romilz colocar o Marinho pra jogar O Marinho vai jogar então Então, bora lá então Pro nosso jogo 20 mil torcedores aí no estádio então Acho que deve ser a casa do América né Mas não sei se é a nossa casa do América Mas tá aí Vamos lá então pra esse nosso jogaço Mais um caralho Vitória é vitória Mas nós vamos lá então O Trude ataca aí O Olippi, o Chiesa e o Marinho Jogando contra o América Cara, o América é um timezinho que eu gosto Nós estamos jogando contra o atual clube aí Que eu estou dirigindo no modo de carreira Que logo logo vai sair pra vocês Vai ser muito papo Foda demais Então é a escalação do América Que eu não conheço quase ninguém E vamos lá pro nosso time Porque nós é nós S tem S E vamos lá Mano, esses controles aqui Eu esqueci de trocar os controles Cara, agora eu vou me ferrar aqui, velho Eu vou me ferrar porque esse controle aqui É o maior complicado, mano Você não vai ver o ângulo Onde é que o controle tá batendo não Mas eu bora lá pro jogo Só o Olippi mesmo poder Tentar fazer essas gramas aí E olha aí, já roubou a bola Cadê alguém pra nós trabalhar lá na frente Deu o lançamento Cadê? É o lançamento certeiro Mais uma vez o Olippi pedindo a devolução no meio Mais uma vez é pra ele mesmo Ver alguém Tem todo o chapeuzinho Foi errado na hora H Vai sair ele e o goleiro ali na frente Todo mundo errando Era sobra do Olippi Ai, meu Deus do céu Que golaço, mano Que gol bosta, mano Olha se eu não me desceu, mano Zagueiro, goleiro Complicou tudo Valeu o esforço E valeu, mano Olha que merda, velho Mano, os caras se lascam Olha, velho Eu tentei dar o chapeuzinho Pra poder dar um bug Pra ele conseguir passar O cara veio Tentou dar uma crença no goleiro ali Ficou com a raiva dele Aí eu vim atrás E ó Dei só um toque pro fulgão Mano, demais, cara Uma zera já pro time Tá o Olippi Um gol já do Olippi, cara O Olippi tava vindo as partidas Não tava muito bem, cara O jogo tá meio travando Acho que é por causa da torcida, cara Tá muito HD mesmo Vou ter que mudar isso Dando mais uma vez O time do nosso O time do Vitória, velho Vamos lá O time do Vitória chegando Tentou o cruzamento do Olippi Puxando É alguém no meio Mais uma vez Ali tá o chute direto do Olippi E... Pau O goleiro da Sorosa Mais uma vez pedindo no meio ali E chuta pra fora, cara Eu já tava dentro do gol Já pedindo a bola Mas o Alipidio ali Acabou errando, mano Não chutasse, meu E eu já fui pra dentro do gol Ali já fui pedir Mas ali foi travado Então foi escanteio Ah, cara Foi roubado Pra mim Tinha esse escanteio aí, velho Tá então Fim de papo Nesse primeiro tempo Aí, Fox Eu mudei, cara Mudou tudo aqui Completamente, cara Tá então O Romilson vai fazer alterações Vamos dar uma olhada aqui 52% de bola contra 38 Nossa 3 tiros contra 2 E 2 tiros na meta Contra 0 Olha aí Retornando então Tá aí o Alipidio O Iqeza saindo Pra entrada do Zelo E o Cadenas O Romilson aí Fazendo alterações No nosso time Porque Tá bom demais E a gente vai lá Pro nosso segundo tempo E olha o Lipa aí Preferiu o Toca aqui Já tá pedindo evolução Mais em cima na frente Já perdeu na frente Conseguiu roubar Olha o chute Direto Não Caraca, mano Velho Eu tô Mano Olha pra você ver O Toca foi certeiro Mano Conseguiu roubar dele Daquele jeito Mas, mano Eu fui muito fominha Não é questão de ser fome Eu fui muito ganancioso Ali Em querer marcar o gol Com o nervosismo E acabei chutando Muito forte Cara Velho Subiu demais Não foi nem culpa dele Foi culpa minha Mano O controle Tá complicando as coisas Mas tá ajudando em outras Porque a gente acabou De roubar essa bola Mais uma vez Olha a chance Pro cruzamento Pode ser assistência Da hora Vai mais uma Pense Cabe ali Mano De Deus O cara teve o tempo Pra dominar Ficou ali esperando A mosca sentar E acabar roubando A bola dele Caralho O time do América Pode passar no contra-ataque Não Antes disso aí Já roubamos a bola Mais uma vez Já tá pedindo aqui O Lipe O toque vai ser rasteiro Lá em cima E já perdeu a bola Também mais uma vez Estamos muito bons Porque já estamos Com gol nesse jogo E estamos aí Com 4 a 5 gols No campeonato já Mas eu acho que A gente vai assumir Com esse gol Não sei Eu era o time do América Vindo mais uma vez Tem a chance Fez o toque por cima Olha a chegada do América Nosso goleiro saiu ali E saiu como um gato ali Querendo roubar essa bola Olha aí Vai meu filho Não atrapalha não Não atrapalha Dá trabalho Chega em alguém Fez o toque Pedindo a revolução No meu sofreu a falta O Juizão mandou seguir Nossa tem 4 minutos No segundo tempo O Juizão não faz nada Olha lá Roubamos a bola mais uma vez Porque não toca ali Ele tá ajudando Já deu o passe Lá em cima Nossa que visão de jogo Já perdemos Pediu o passe na frente Mais uma vez Chega em alguém Deu o chapéuzinho Mais uma vez Não sei nem quem E embolou tudo Eu tô muito fominha Mas tem que melhorar Olha Tô pedindo Se cada não toca Tô pedindo Se cada não toca Olha o bug 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 Não Caraca Mano Que desgrama É isso Cara Mano Tá difícil Contrair esses jogadores Um gol na cara Mano Não Que jogo é esse Só os doidos Aqui Mano Menino Esse controle Tá bugando Algumas vezes ele ajuda E outras vezes não ajuda Cara Que complicado Olha o time da América Vindo na frente Meu Deus do céu Tira essa bola Daí Meu gober Tira essa bola Daí Meu filho Deixa não Cara Quase o Claudinei Ia fazer Deu a impressão Que foi gol O cara passou Como quis Olha Yannis chutou Lindamente Foi Bem pra cima Então o Juizão Olha aí O Romilson O nosso Romilson O Romilson O Romilson O das calhas Olha aí Então o goleiro Vai chutar Vai apitar o Juizão Apita logo Apita logo E acaba Ganhamos mais um jogo Mais três pontos Garantidos Derrotando a América O Lanterinha Do campeonato Tá em último Nossa tabela Tá em décimo Mas essa tabela Também com dez times Tá aí Vitória Lipe Meio of the match Homem da partida Tá aqui 52% de bola 6 tiros Contra 3 E 3 tiros A meta contra 0 A decisão Que nosso time foi Gols Lipe 1 gol Foi estrela do jogo Tiros a meta 3 Assistência 0 Passes 8 Falta 0 Ruzes na entrada 4 E salvamento 0 E por isso que o cara Foi o homem O estrela O jogador Isso também quer dizer Então nossas coins Lembrando Vocês lembram Que tava com o dia definido Então eu consegui tirar O dia definido E deixar o nível alto 17 Que é um dos últimos Quase O último é o 20 Né Nossa próxima jogada Contra o Figueirense Que tá em segundo No campeonato Nós temos que ficar de olho Nesses jogadores Que são normais Que a gente não consegue Saber qual o nome deles Vamos dar as estatísticas Aqui então Então cara No Brasileirão Olha aí que posto A gente assumiu Quarto Com 11 pontos E se matar o Flamengo Com 17 Figueirense com 15 E o Atlético Com 14 Logo a gente tá abaixo As estatísticas Do campeonato Do torneio Aí mano Nós somos o segundo Artilheiro Nós estamos na vista Artilharia Com 4 gols E o Divan Do Cruzeiro tá com 6 E o Emerson Sheik Tá com 4 De assistências Não tem nada Do nosso time E é isso aí mano Aí do outro lado Do outro lado Aqui né Vamos dar uma olhada Aqui na O outro Do Tabela Aí Então eu vou falar Migui primeiro Figueirense Não esse aqui é o nosso Cara eu quero ver o outro Esse outro aqui tá Chapecoense Palmeiras Nossa Chapecoense tá chegando Meu Cruzeiro tá em 7 Infelizmente né Cara aqui Quem é o artilheiro É o mesmo velho É nóis Tá em 2 Beleza galera Esse foi o mais episódio Para vocês terem gostado Deixem bastante like Que eu vou estar trazendo Mais séries pra vocês E logo logo Vou estar voltando Com o modo carreira Que eu tô esperando O pet Ser feito pelo GameDroidBR Beleza É isso aí Espero que vocês gostaram Deixem bastante like Até a próxima Tchau E fui